Bom pessoal, aqui é o Leandro Ramos para mais uma videoaula e na videoaula de hoje eu vou mostrar um recurso bem interessante do navegador Firefox, o corretor ortográfico. Vou abrir aqui o navegador. Quando você está na web, você tem um problema que é clássico, você está digitando e pode esquecer um acento ou escrever uma palavra errada, e você não tem um recurso do Word, aquele recurso quando você escreve errado a palavra fica grifada em vermelho, que é o corretor ortográfico. Mas isso acabou com o implemento do Firefox. Eu vou mostrar para vocês como instalar o corretor ortográfico dentro do seu navegador. E você pode usar esse recurso para redigir um e-mail no seu webmail, dar uma opinião na internet, usar no Facebook ou em qualquer parte que você vai digitar dentro do seu navegador. Vamos lá? Vou vir aqui no menu ferramentas e vou escolher complementos. Aqui em complementos vou vir no botão adicionar e vou pesquisar aqui por dicionário. Aqui entre várias opções que o dicionário me dá, eu tenho essa parte aqui. Dicionário PT-BR verificador ortográfico português do Brasil. Dicionário português brasileiro para verificação ortográfica integrado ao Firefox. Então, vou clicar aqui nesse complemento, adicionar ao Firefox. Instalar agora. A instalação foi concluída. Vou reiniciar o Firefox nesse botão aqui. Reiniciar. Vou aguardar enquanto o Firefox carrega de novo. Então, está aqui. Ele carregou de novo o Firefox. E eu vou mostrar a funcionalidade do corretor ortográfico agora. Eu vou entrar aqui, por exemplo, no fórum do meu site, professorramos.com. Vou abrir aqui um tópico qualquer. Então, aqui, por exemplo, eu quero responder uma pergunta. Eu vou entrar aqui numa caixa qualquer. E aí, eu sempre fico com receio. Será que eu vou escrever certo? Será que eu vou escrever errado? Às vezes, você escreve no Word para trazer para cá. Agora, com o corretor ortográfico, não precisa. Vou escrever, por exemplo, informática sem um acento. Olha lá como é que ficou. Ficou grifado em vermelho. Eu dou um direito em cima da palavra, idêntico ao Word. E eu tenho a palavra aqui. Certo. Ou, por exemplo, eu vou escrever... Constituição sem um acento também. Ou vou escrever... Clonograma com R. Olha lá que interessante. Eu tenho a correção ortográfica agora integrada ao meu navegador. Isso em qualquer página web. Vou dar um exemplo aqui no YouTube. Por exemplo, eu vou fazer um comentário sobre esse vídeo aula de GPO. Então, eu clico na caixinha para fazer o comentário. E automaticamente está habilitada a correção ortográfica. Vou escrever uma palavra errada aqui de propósito. Aí eu vou colocar 2G. Ortografia. Olha lá. Já mostrou para mim que está errado. Direito. E eu tenho a opção correta. A mesma coisa no caso de você, por exemplo, redigir um e-mail. Vou usar o e-mail aqui. Então, agora eu vou usar a ferramenta no e-mail. Vou entrar aqui em escrever e-mail. Vou redigir um texto com uma palavra errada qualquer, por exemplo. horário, helado, e olha lá o corretor ortográfico funcionando dentro do web e-mail. Vou corrigir o horário. Vou corrigir selado. Então, está aí uma ferramenta bem interessante para a correção ortográfica dentro do seu browser, dentro do seu navegador Firefox. Lembrando que essa e outras videoaulas, você vê no meu site, professorramos.com, compartilhando o conhecimento.